Música Então nós estamos falando sobre qualidade de vida E agora já sabemos o que é Vida, né? Vida do espírito e vida da carne Quando Paulo diz assim Não vos equivoqueis, de Deus não se zomba Aquilo que semeades, tu mesmo haveréis de colher De Deus não se zomba Olha, de Deus não se zomba O que é zombar de Deus? O que seria zombar de Deus? De Deus não se zomba Aquilo que semeades, tu mesmo haveréis de colher Se semeades na carne, colhereis corrupção Se semeades no espírito, haveréis de colher para a vida eterna O que seria zombar de Deus? Quando você zomba de Deus, o que é que você está fazendo? O que é zombar de Deus? É você se identificar com o pó que se torna pó E esquecer da imagem e semelhança de Deus em você Eu quero que vocês guardem, pelo amor de Deus, isto Porque muita gente tem a mania de pensar Ah, Deus vai me castigar E põe Deus fora Entenderam? O trono de Deus Põe Deus lá no outro mundo No negócio tal Tem Deus fora Deus longe Deus no astral superior Acima do astral superior Deus nos mundos infinitos Jesus diz assim Sabês que sois o templo do espírito Que o reino de Deus está dentro de vós? Então é importante isso De Deus não se zomba Onde é que está Deus? Então Eu quero que agora você fale com o seu vizinho Não zombe de Deus em você Outra vez Para guardar isso Agora vocês podem imaginar a responsabilidade que isso traz Por que é que Jesus vai dizer Não há nada oculto que não venha a ser sabido Nem escondido que não seja revelado Deus em você De Deus não se zomba O que é zombar de Deus? É você se identificar com a personalidade Com o pó que vai tornar pó E pensar que você pode passar para trás Essa imagem e semelhança de Deus em você E a gente pensa Que pode fazer isto E que Deus quer Olha Ninguém está vendo E Deus em você? Olha Eu sempre me lembro dessa passagem Que está lá também No Gênesis Tem um momento lá Que Deus pega e fala assim Adão, Adão Onde é que tu estás? O Adão tinha comido da maçã Diz lá Nessa metáfora E o Adão Estava escondido O Adão podia responder Estou aqui senhor Escondido Atrás da moita Com uma folha de parreira Em cima das coisas Está entendendo? Aí Deus pergunta Porque eu também vi E aí o Adão diz assim Olha só Olha só o mecanismo Da pedagogia cósmica O Adão diz assim Eu me vi nu E fugi da tua presença Por que que eu me vi nu? Então diz lá Que o homem percebeu Que estava nu Depois que ele comeu da maçã Eu me vi nu E fugi da tua presença O que é que a gente faz Quando pisa na bola? Quando passa a Deus Que está na gente para trás A gente faz de conta Que Deus não existe E aí se identifica mais ainda Com a matéria Entendeu? Eu ponho coisas materiais Em cima das coisas Para esconder as coisas Aí eu me identifico mais Com a matéria Ah É a minha responsabilidade Eu tenho que trabalhar Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Afinal isso Afinal aquilo Eu dou mil explicações Eu me vi nu E fugi da tua presença O que que é fugi Da presença de Deus Fazer de conta Que Deus não existe E o que é que faz A gente fugir Da presença de Deus A culpa Por ter pisado na bola Culpa em latim Se escreve Pecatus Entenderam agora O que que é pecado? Pecado é a consciência De que você Não obedeceu Ao Deus em você Pecado é a consciência De que Deus em você Está triste Com o que você fez Então Eu não quero nem saber disso Não quero nem saber disso Nem quero nem saber disso O Freud O paizão da psicanálise Quando eu estava fazendo Formação psicanalítica Chegou um dia Que o professor Estava falando E ele falou disso Contando Ele falou Do Freud Falando do retorno Do reprimido Que você reprime Que você reprime Alguma coisa em você Como se você Eu não quero nem saber disso Não quero olhar pra isso Então você reprimiu Eu não quero ver isto Você reprime Reprime Não dá bola Você não trabalha isso E o trabalho psicanalítico Muitas vezes É trazer à tona Isso que está reprimido O retorno do reprimido É que o retorno do reprimido Volta Em forma De neurose Volta até em forma De sintoma físico Sintoma orgânico Então você acaba Isso que se chama De somatizar Soma é corpo Você torna Da fisicidade Da organicidade Para aquilo que está A nível psicológico Você somatiza Então é o retorno Do reprimido Nossa Essa aula então Falar do retorno Do reprimido Todos os mecanismos Por que que volta Porque aquilo que está lá No fundo E vem e tal E faz isso E isso E todo mundo Ficou encantado Ficou encantado E eu não Eu agi normalmente E o professor diz Adão E você Não fala nada Não acha interessante Falei Acho muito interessante Só que o Freud Chegou com Mil e oitocentos e sessenta Anos de atraso Como assim Mas quem tinha falado Isso antes Falei Jesus Cristo Como Falei Ele falou Não há nada escondido Que não venha a ser sabido Está entendendo Nem oculto Que não seja revelado Jesus estava falando Do retorno Do reprimido O Freud Não fez nada De novo Quando descobriu O retorno Do reprimido E teorizou Sobre isso E como é que Eu falei O retorno Do reprimido É muito mais Do que o que o Freud Está falando Do que o que o Freud Falou Né Mas Não Então deixa isso Para lá Tal O professor Falei Se vocês quiserem Eu dou uma aula Sobre isso E como é que Retorna O reprimido Não há nada oculto Que não venha a ser sabido Nem escondido Que não seja revelado É a culpa Pecatus Pecado É a culpa Então você sai Da presença de Deus E eu não quero ver Deus Eu não quero ver as consequências Dos meus atos Como é que Volta esse reprimido A nível espiritual Em primeiro lugar Né Dependendo do seu desenvolvimento Volta Aqui mesmo Porque no seu inconsciente Deus está lá Né Quando O Kardec Perguntou Para o plano espiritual Estava lá Na terceira parte Do livro Dos espíritos Falando sobre as leis morais Falando sobre a lei natural E pergunta Onde é que está escrita a lei De Deus A resposta é Na consciência Então está escrito em você Por que está na consciência Porque você é imagem e semelhança De Deus Se você é imagem e semelhança De Deus Existe como a lei de Deus Não está na sua consciência Precisa alguém estar te falando Precisa estar em algum código Em alguma prateleira É um negócio Que não tem É muito melhor Do que a vida dos advogados Que tem que ficar procurando Quer dizer Está na consciência Está lá A lei de Deus Está escrita na consciência O texto está dentro de você Você pisou na bola Você mesmo não já sabe Você se pune Então você sai da presença de Deus E começa a fazer o que? Qual é a maneira mais fácil De sair da presença de Deus? É o que a gente chama De racionalização Dito de uma maneira mais simples É a desculpa É o desculpismo Ou senão como eu gosto de falar Coitado do pingo O pingo é o pingo d'água, tá? É gente que dá nó em pingo d'água Não, isso é por isso, por isso, por isso Por isso, por isso, por isso Ou senão põe a culpa nos outros Eu me vi nu e fugi da tua presença Olha, eu me senti culpado Por não seguir os seus preceitos E eu não consigo enfrentar isso Para mim é muito difícil E, portanto, eu estou aqui escondido Atrás da moita Eu estou amoitado E aí, Deus pergunta Adão É interessante, né? Que na Bíblia aparece muito isso Como se Deus precisasse dessas coisas Mas é só para a gente entender Adão, o que a gente fez ver Que você estava nu? Tem que aparecer essa pergunta Para aparecer as respostas Para a gente aprender O que é que nós fazemos E o Adão, né? Hã? Quem foi que me fez ver que eu estava nu? Ah, foi a mulher Tá? E sabe mais, Senhor? Foi a mulher que tu me destes Até Deus fica culpado E aí, Deus fala Eva, minha filha O que fizestes? Hã? Eu? Não Não Eu Foi a cobra Foi a cobra E como a cobra Eu disse, né? Não tem corpo Só tem corpo etérico Não tem corpo astral Não tem sentimento Ainda vem lá Coitada da cobra Você agora vai ter que rastejar Eu sempre pergunto Será que a cobra voava antes Ou tinha perna? Você vai ter que rastejar E o pé da mulher vai te prender E tem um monte de coisa lá Profecismo Tudo isso é muito bonito Se nós formos para a parte oculta disso Isso se chama Exos Esotérico Ou seja, aquilo que é escondido Ou se não, o ocultismo Tá? Mas olha Isso mostra o que? A nossa tendência Que nós estamos sempre Dando uma desculpa Sempre dando uma desculpa E aí, onde é que vai parar a qualidade da nossa vida? Vira uma porcaria, né? Porque quando nós damos nó e pingo d'água Fazemos a racionalização Nós estamos fazendo o que? Fazendo outra vez o pisar na bola E não somos capazes de fazer aquilo que Jesus vem E que está na lei O que é que é estar na lei? Eu disse, o que está por trás de tudo? Por trás de tudo é isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês Eu estou com 76 anos Há muitos anos eu falo essas coisas E até hoje eu não senti Que eu tenha conseguido Passar para as pessoas A profundidade disto Me angustia mesmo Porque eu tive uma espécie de impotência Não consigo Porque eu falo Fica num terreno só Intelectual Mas eu queria que todo mundo fosse capaz de entender isso O que está por trás de tudo É o amor de Deus pelas criaturas De Deus em nós Então ele diz assim Você tem que estar identificado com ele Para você poder sentir a divindade em você E esse amor de Deus Mas o que é que ele diz Se confessartes os vossos pecados Eles vos serão perdoados Se vocês pegam o Evangelho segundo o Espiritismo O capítulo sétimo Que começa lá a série dos capítulos sobre as bem-aventuranças O sétimo é Bem-aventurados os pobres em espírito É você não querer ser o tal Os pobres em espírito É o humilde É a humildade E fala lá de humildade o tempo inteiro Esse capítulo O quinto do Evangelho segundo o Espiritismo Não, o quinto não O sétimo O quinto é do karma Bem-aventurados os aflitos Porque serão consolados O sétimo Bem-aventurados os pobres em espírito Agora Nossa Fala da humildade Você confessar os seus pecados Mas o que é que nós fazemos Até a nossa sinestesia Até o nosso corpo Revela o pecado Revela a nossa forma de ser Então O que é que o pecador faz? O pecador Ele sai da verticalidade Aquela pessoa extremamente culpada Sai da verticalidade E começa a olhar para trás para baixo É a humanidade encarquilhada A mulher encurvada que Jesus curou E é Jesus que vai curar essa mulher encurvada Que é a humanidade Somos nós O homem tem que estar voltado para o alto Tá? Vertical A energia espiritual desce pela coluna Para a matéria O vegetal está do A energia sobe da terra para o céu Ele está também na vertical O animal está na horizontal A coluna dele é na horizontal Agora Nós Quanto mais nós fazemos assim Mais nós nos aproximamos do reino animal É a energia animal que circula E aí quem é que se vale disso? As entidades que estão animalizadas do outro lado Os nossos irmãozinhos estão animalizados do outro lado Jesus vem e cura a mulher encurvada Ele cura essa humanidade encurvada Não é uma pessoa só ali É um símbolo de nós todos Ele cura Ora Isso é tão forte Que o Caim Matou Abel Também tem uma porção de significações Abel era o que? Um pastor Caim o agricultor O agricultor cuida das coisas da matéria O pastor Das almas Então O Abel é o símbolo daquele que cultiva a espiritualidade O outro que cultiva a materialidade Na hora do sacrifício de quem Deus se agrada Daquele que cultiva a espiritualidade Aí o que aconteceu? O Caim pega e mata o Abel A matéria está sempre querendo matar o espírito Sempre Sempre Veja só A luz ataca as trevas João Evangelista Por quê? Porque as trevas mostram as más obras das A luz mostra as más obras das trevas Então por isso as trevas atacam a luz E o que Jesus diz? Que brilhe a vossa luz Para que os homens Vendo as vossas boas obras Glorifiquem a Deus Não é a você O amor não busca Os próprios interesses Entendeu? Jesus Quando o capeta fala Pula do templo Que todo mundo vai bater palma pra você Os anjos vão te segurar Diz Não tentarás o Senhor teu Deus Nas três tentações Então O Caim Mata o Abel E depois vem Deus e pergunta Caim, Caim Que fizeste do teu irmão? É interessante isso Outra vez a história de Eu e você somos um O que que o Caim diz? Qual a resposta dele? Sei lá Sou eu lá guarda do meu irmão? Olha, já está negando Só que você é guarda do seu irmão Sim E pra provar que Deus sabia Deus responde Caim Por que descaíste o teu semblante? Ou seja Por que Caim Você não consegue ter cabeça erguida? Porque você está olhando pra baixo Então quando você está culpado Você se entorta Quanto mais culpa Mais torto Quanto mais culpa Mais torto Aí o que que você precisa fazer? Eu conheço pessoas Que fazem o trabalho Como eu digo Tudo começa na mente Eu conheço pessoas Eu tenho uma amiga Que era diretora De um centro espírita E ela faz um trabalho Fantástico Nossa O centro espírita tem TV na internet Tem um monte de coisa É um trabalho fantástico E ela é assim Totalmente corcunda E ela luta Contra a obsessão Que não é brincadeira Os inimigos que querem Porque tem facilidade Quanto mais você abre o chakra O mural que está aqui atrás E fecha o cardíaco Mais você se torna Vítima de obsessores Mas na mente dela Ela está vertical É isso que nós temos que fazer O fato de você estar Sem perna Não significa que você não possa Andar mentalmente Sem braço Que você não possa Ainda estava hoje falando Com o meu amigo Saulo E a minha amiga Valquíria Que eu quero fazer um documentário Sobre Os vencedores E eu vou colocar Nesse documentário A Ellen Keller Que era cega, surda e muda E foi prêmio Nobel da paz Eu vou colocar Aquele camarada Que tem um livro Esqueci o nome dele Em que está ele na capa Ele não tem nem perna Nem braço Ele tem só dois toquinhos De perna e dois toquinhos De braço E está lá Uma vida sem limites O cara é famoso Internacionalmente Eu vou colocar Muitas pessoas Que são Hemiplégicos Paraplégicos Tetraplégicos E que fazem coisas fantásticas O Jerônimo Da nossa área Que era um espírito Que fazia palestra A partir de uma cama Então como é que nós podemos Superar tudo isso Tudo começa na mente Então Você não tem que ser escravo Da matéria E outra coisa Só eu lá Guarda do teu irmão Do meu irmão E Deus diz Porque descaísse do teu semblante Cai Porque você está andando De cabeça baixa É a culpa E diz assim O sangue do teu irmão Clama a mim Desde a terra Olha Tudo que você faz De errado Não há nada oculto Que não venha a ser sabido Nem escondido Que não seja revelado Vai ficar sabido Primeiro dentro de você O sangue do seu irmão Clama a mim Desde a terra Aí vem a culpa E a culpa O que que faz? Apesar de você Racionalizar De nós Racionalizarmos Demais O que que nós Ficamos esperando? Quem é culpado Merece o que? Pena Não é? Merece cadeia Deus não põe ninguém Na cadeia É você que se põe Nós é que nos colocamos Na cadeia Aí o Caim Pega e diz assim Desgraçado que sou Qualquer um Que me encontrar E me matar Será perdoado Setenta vezes Sete Sete vezes Aí Deus fala assim Não Caim Qualquer que Te matar Será condenado Sete vezes Ninguém tem o direito Ele vai fazer isso No episódio da mulher Adúltera Quem estiver sem pecado Que atire a primeira pedra Ninguém atira pedra nenhuma E a mulher sai livre E Jesus faz o que? Quando pergunta para ela Onde é que estão Teus acusadores? Foram-se Senhor E Jesus diz assim Eu também não te condeno Vai e não peques mais É isso que o Senhor Quer dentro de nós Entendeu? Eu não te condeno Vai e não peques mais É por isso que Se confessar os vossos pecados Eles vos serão perdoados É a atitude interna De humildade E quando você Tem essa humildade E confessa os seus pecados O que que acontece? Você restabelece A ligação com Deus Antes Quando você tem a culpa O que que acontece? Eu me vi nu E fugi da tua presença Mas se você falar Senhor eu estou nu E nu E eu me apresento Perante você O que que eu vou fazer Para me cobrir Perante você? Não tem o que eu posso fazer Para me cobrir Você me conhece integralmente E quem é que aparece Qual o episódio da vida Do Cristo Que aparece como O nu Que se apresenta nu E o outro que foge Que é esconder atrás da moita Os dois ladrões Crucificados ao lado dele Os dois comportamentos São paradigmáticos Do nosso próprio comportamento São como que Modernos para nós O mau ladrão É O Adão Lá atrás da moita É o Caim Ele diz assim Ô gostosão Você não é o bom Falando com Jesus Desce da cruz Você não é filho de Deus Salve-se Venha nos salvar Se você é capaz Veja só Ele não admitir Ele ataca o outro Foi a mulher Que tu me destes Foi a cobra Senhor Tá? Tá? É assim Agora Desce daí Vem nos salvar Você que é o bom Salve-se Vem nos salvar Agora o outro faz o que? Ele se escondeu O outro fala assim Pare com isto Cara Nós Somos Culpados Se confessar Os vossos pecados Vos serão perdoados Nós merecemos O que estamos passando Esse é um justo E aí ele olha Para Jesus O outro também Estava olhando para Jesus Você desce daí Jesus não olhou para ele O segundo O que que aconteceu? O que acontece? O que que diz o registro? Jesus Volta-se Para o cara E diz assim Porque o sujeito Ora para Jesus E diz assim Senhor Lembra-te de mim Quando estiveres Na tua glória Ele estabelece a ligação Ele sai de trás Da moita Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Aí As pessoas falam Mas então Ele não vai ter que pagar O karma? Vai Você me ouve Vai colher Mas acontece que Ele vai colher Como? Ah Como eu sou feliz De poder pagar O que eu fiz Como eu estou jubiloso Com isso Com esse meu sofrimento Do meio desse sofrimento Eu vou ajudar Muita gente ainda Eu sei o que eu estou fazendo Por que eu estou passando isso Como é bom Porque o Senhor Está comigo É o Paulo de Tarso Depois da conversão Às portas de Damasco Então você pode Estar sofrendo É interessante isso Que muita gente Sofre Dona Maricota Está sofrendo É colaboradora Do centro espírita Está de cama Aí todo mundo No centro espírita Faz uma caravana Vamos lá Falar com Dona Maricota Coitada Levar vibrações Para ela Chega lá Sai todo mundo chorando Que Dona Maricota Que dá vibração Para todo mundo Dona Maricota Está firme No meio do sofrimento dela Por que? Sabe por que está sofrendo Então Passa pelo júbilo Entra Hoje mesmo Estarás comigo Estarás comigo No paraíso Você pode Passar Pelas provas Mais difíceis Porque tudo Começa na mente Tudo começa na mente Você pode passar Pelas provas Mais difíceis Mas Se você está Ligado ao Cristo Ligado ao Senhor Então você faz isso Com júbilo Jesus dizia assim Bem-aventurados Sereis Quando por amor Do meu nome Fostes chicoteados Presos Açoitados Quando sofreres Calúnias Injúrias E tal Por amor Do meu nome Considerai-vos Bem-aventurados Ou seja Sede felizes Com isto E o que Que acontecia Com os apóstolos Logo depois Do Pentecostes Eles eram Presos Eram Açoitados Voltavam Para a casa Do caminho Sangrando E cantando De júbilo Porque eles Estavam fazendo Aquilo pelo Cristo Ou seja Aquilo não significava Nada Eles estavam Sintonizados Com A espiritualidade Não estavam escondidos Atrás da morte Estou aqui Senhor Me vinui Fugir da tua glória Fugir da tua Vista Não Então Eu teria Dito essas coisas Lá para aquele Professor de psicanálise Que estava tão entusiasmado Os meus colegas Com o retorno Do reprimido O reprimido Sempre volta Então eu estava dizendo Volta aqui Por causa da culpa Agora Mas e se eu conseguir Fechar os olhos Para a culpa E de jeito nenhum Não olhar para isto Não tem problema Um cara que pensou Que podia fazer isso Fechou os olhos Muitas vezes Se chamava Não se chamava Mas ele se deu o nome De André Luiz Vocês conhecem a história dele Está lá no nosso lar Ele passou Para o plano espiritual Com muita coisa Escondida E com muita culpa O que que acontecia Com ele Quando ele chegou Do lado de lá É sempre assim Quando você esconde Alguma coisa Do lado de cá Você chega do lado de lá E a turminha Está lá esperando Com o audiovisual Assim ó Com a mídia Lá assim Olha o que você fez aqui Ô pilantra Olha aqui Suicida E não sei o que E você fecha os olhos Corre Corre E a turma Vai esfregar No seu nariz Tudo o que você fez Vão esfregar No meu nariz O que eu fiz Não tem saída Vou brincar com vocês Eu quero que vocês Se virem para o seu Vizinho agora E falem assim Olha Tudo o que você fez De errado Vai ser esfregado No seu nariz Dureza né Olha Agora eu quero que vocês Façam uma outra brincadeira Que é a questão da racionalização Eu quero que vocês Se virem para o Vizinho E falem assim Você vai pagar Todas as vezes Que você enforcou O pingo d'água Você vai pagar Quantas vezes Você enforcou O pingo d'água Por isso que é errado Pai perdoa Minha vida Por que eu perdoei Perdoa Minha ofensa Não é isso É Então Dá para a gente Se esconder Precisava o Freud Vir falar isso Se o Freud não falasse Alguém ia falar O Freud simplesmente Fez do plano material Aquilo que é espiritual O André Luiz Chega do lado de lá E o que que acontece Com ele É uma espécie De paradigma De modelo Do que acontece Conosco Que está no evangelho Ele fica Quantos anos Ouvindo essa gritaria Atrás dele Suicida Vai lá Entra Vai na bunda E o que que ele faz Ele fica inerte Sem nenhuma reação Não Ele reage Ele reage Ele fala Ele fala com Deus Mas ele fala como Senhor Por que que tem Desse desgraçado Atrás de mim O que que está acontecendo É isso que a gente faz É outra forma De enforcar o pingo Né É ficar bravo Desse jeito E põe a culpa Quantas vezes as pessoas Dizem assim Estão metendo o pé Pelas mãos E a gente vai Dar uma orientação Mas se existe Tanto mentor assim Doutor Adão Por que que não faz nada Os mentores Tem obrigação De fazer por mim Não faz Eles estão aí Tem muito mais mentores Do que obsessores Você tem Mas acontece Que os obsessores Têm mais poder Porque você dá mais poder Para a minoria É assim que nós fazemos O que que acontece Depois de oito anos Agora É interessante isto É importantíssimo Essa parte Eu vou economizar Porque assim vai dar tempo De chegar Eu só tenho mais Cinquenta minutos Eu vou Às cinco horas E encerra E eu quero Dar chance Para vocês fazerem perguntas O André Luiz Quando você faz Coisa errada O Paulo diz assim Se semeares na carne Colhereis corrupção Senão eu não vou ter tempo De falar tudo Se semeares na carne Colhereis corrupção Quando você semeia na carne É quando você faz motivado Pelo pó Que vai se tornar pó Então você está semeando No físico No etérico No astral E no mental É quando você faz Contrariando a lei de Deus Contrariando a lei de Deus É Não perdoa setenta vezes sete Não anda uma segunda milha Não dá a túnica Para quem perde A camisa Não faça Faz o outro Aquilo que você quer Que faça a você Não faça o outro Você não quer que faça a você Quando você não anda Segundo a lei de Deus Isso é semear na carne Semear no espírito É fazer tudo de acordo Com o evangelho Com o que o Cristo disse Quando você faz Contrariando o evangelho Você tem uma vibração Cria uma vibração Essa vibração Fica impregnada No seu corpo Físico, etérico, astral e mental Se é no físico Você pode nascer Com deficiências físicas Se é no etérico Você nasce com deficiências energéticas Com compulsões Uma série de desgraças Que vai ser objeto Da palestra de amanhã Em Pedregulho Doença caminho para cura Compreende? Se é no emocional Você nasce com Nossa, ansiedade Aquele negócio Você é toque Você é bipolar Você é o diabo a quatro Que está por aí Na nosologia psiquiátrica E psicológica E se você Semeia negativamente Na sua mente Você nasce com deficiência mental Você nasce com problema De raciocínio Você com problema de atenção Com uma porção de outras coisas Tudo é fruto da sua semeadura Tudo é fruto daquilo que você semeou Agora Quando você semeia Você colhe corrupção Quando você colhe corrupção Você tem que descorromper Você tem que descorromper esses corpos Físico, etérico, astral e mental Como é que você descorrompe o corpo físico? Carregando Uma legião O etérico Problema energético O emocional Medo Fobias Ansiedade Depressão Tristeza Um monte de outras coisas E mental Uma série de problemas Que eu não preciso nem falar Você tem que Cuidar disto Descorromper E você descorrompe Sofrendo aqui São quatro as formas Que eu sempre falo Que você tem Que fazer a descorrupção Uma delas é Aquilo que você semeia Tem que colher É o sofrimento A outra É você sofrer servindo É você servir O amor lava a multidão de pecados Você tem que servir Essa é a segunda A terceira Que é própria da nova era É Conhecereis a verdade Ela vos libertará Tudo começa na mente Você sabe que hoje Tudo começa na mente Então você pode começar A fazer as coisas mentalmente Ainda que você esteja Numa cadeira de rodas Agora há pouco Eu estava pedindo para a Tânia Se ela pode me arrumar Pela mesma indicação De um vídeo De uma aula completa De yoga E que eu vou levar Este vídeo Para os idosos Da casa de repouso Que eu estou fazendo Em São Paulo Que eu quero que Idoso acamado Faça yoga Mas ele vai olhar Vai imaginar E vai imaginar Que ele está fazendo A mesma coisa Na próxima encarnação Ele vai vir com um corpo Porque mentalmente Ele começa a se programar Ele vem com um corpo Muito flexível Na outra encarnação Pode começar a fazer nesta Um aleijado Pode fazer yoga Mentalmente Então você pode imaginar É o que chama de visualização Todo mundo sabe O efeito da visualização E isto Isso só é possível agora No século XXI Antes não tinha Lá no tempo de Kardec No tempo do Freud Não tinha isto Isso é uma coisa moderna É a terceira E a quarta Se você for inteligente Você usa as três Essa é a quarta É você usar as três Você sofre Você serve Como fazia O nosso irmão Que ficava na cama No Jerônimo Você sofre Você serve E você faz o que? Você usa a mente Quando você usa a mente Você está criando Um novo mundo para você Tá? Aquilo que pensaste Isto mesmo Você vai viver Tudo começa no pensamento Tudo começa na mente É aquilo que eu falei No princípio era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus Tudo que foi feito Foi feito por ele Nada do que foi feito Sem ele se fez Eu falo assim No princípio Você era o verbo Você estava em Deus Tudo que existe na sua vida No seu mundo Foi feito por você Nada do que existe No seu mundo Foi feito sem você Tá entendendo? Você é luz que se fez carne Para habitar entre nós Perceberam? Você é luz que se fez carne E está entre nós Você é luz que se fez carne E está entre nós Você é luz que se fez carne E está entre nós Todo mundo falando um para o outro Aí Você é luz que se fez carne Perceberam? Agora Olha Então você fica com essa Impregnação etérica Astral, mental E leva para o plano espiritual Do lado de lá Você tem que Criar Você vai em primeiro lugar Como se fosse uma sessão De conscientização É no umbral A do André Luiz Durou oito anos E essa sessão De conscientização É a energia Que está em você Atrai a energia Que está do outro lado Está fora E essa energia Era os caras Que ficavam atrás dele Gritando Suicida Suicida Até que tem uma fase Do livro Que é muito interessante Em que ele fala Exatamente isso Que todas as outras Ciências esotéricas Explicam Quando ele diz assim Chegou o momento Depois dos oito anos Quando não havia Mais em mim O que sofrer Isso é fantástico Não havia mais em mim O que sofrer Significa Eu não tinha mais Energia negativa em mim E essa energia Que me condicionasse Quando não tinha mais Essa energia negativa Não havia mais em mim O que sofrer Eu não tinha mais energia Oito Ou seja As energias etéricas Tinham acabado Tá Aí ele diz assim Caído no chão Da estrada Qual criança Abandonada Com a boca Grudada ao solo Como que açugar Ainda que fosse Uma gota De um líquido Que pudesse Descedentar-me Da sede Inclemente Ele veio O meu pensamento Ao autor da vida E aí Ele está lá No capítulo sétimo Do evangelho Os pobres em espírito Antes ele dizia assim Deus Onde é que tu estás Como muita gente fala Nesse momento Quando ele diz Elevei o meu pensamento Ao autor da vida E eu roguei auxílio Augusta figura Se fez presente Aos meus olhos E eu perguntei Irmão Onde está Mas por que não me ajudaste E a resposta foi Eu sou o Clarêncio Eu sempre estive do seu lado Mas você não podia me ver Entenderam? A gente fica cego Você não pode ter visão Dos planos superiores Enquanto você está Sintonizado com o inferior Isso do lado de lá É a conscientização Aí ele vai Para o nosso lar Nosso lar É como se fosse O astral Então ele entra No plano da emoção Antes ele está Num plano bem inferior É quase que Abaixo do astral Ele estava Num plano Etérico Que tem quase Características De materialidade Se vocês quiserem Saber mais sobre isto Leia o livro Memórias de um toxicomano Que vocês vão verificar Que no plano espiritual Tem até tráfico de drogas Quando eu falei Para o doutor Marcos Alberto Ferreira Que é o juiz de direito Médio Que psicografou O livro Nós nos encontramos Na TV Ah doutor Adão Tal E vem Comecei Doutor Marcos Por que não explicou Por que tem tráfico de drogas Ele também não sabia Eu falei Por que Os drogaditos Quando se drogam Eles exteriorizam Uma energia Que é ectoplasmática Que é Como que Coletada no plano espiritual Em forma de droga Que é Traficada lá Então o drogadito Morre aqui Passa para o lado de lá E ele tem nele A necessidade Morre o físico Mas o etérico Não morreu Tem que morrer o etérico Que é do plano físico ainda Ele tem essa necessidade Que é a compulsão E do lado de lá Também ele vai ter Uma síndrome de abstinência Ele fica louco Aí aparece um cara Que dá uma droguinha Para ele Ó você quer isso aqui? Tá Ele pega Toda droga Quando ele fica bom Ai que gostoso Depois outra vez Outra vez Outra vez Até que o outro fala Nossa achei um amigão aqui Até que o amigão chega E fala E aí amigão Vai pagar ou não vai? Você sabe que não é de graça Pagar como? Aqui não tem dinheiro Não, não tem Mas você paga Tem a moeda para pagar Tá vendo aqueles moleques lá? Vai lá e seduza Para que eles virem drogaditos Então vai ser obsessor E vai seduzir os outros Para ser drogadito Entenderam? Até que aconteça E aí eles são explorados Como animais lá Carregando carroças E carruagens Nesse plano inferior Até que chega o momento Em que eles sofrem Tanto que eles não tem mais energia Então são jogados No lugar chamado Vale dos enjeitados Nesse vale dos enjeitados Eles estão na mesma situação Do André Luiz Quando não havia Mais em mim O que sofrer Ou seja Não há mais aquela energia inferior Né? Eles estão colhendo A corrupção Estão descorrompendo Aí Quando eles estão lá Sofrendo Nesse vale dos enjeitados Eles dizem Deus me ajuda Pelo amor de Deus Aí aparecem Espíritos superiores Que vão lá e tiram Espíritos superiores Que estão trabalhando Inclusive no meio deles Mas disfarçados Né? E que são espíritos superiores Que estão ali trabalhando Mas não pode ajudar Se a pessoa Não tem condições De receber Como é que você vai ajudar Um cego Se você também é cego É o que Jesus falava Dos fariseus São cegos Condutores de cegos Então Quando eles chegam Nesse vale dos enjeitados E que eles estão sofrendo Aí eles pedem ajuda Onde outra vez Entra na humildade Bem-aventurados Os pobres em espírito Enquanto não tivermos A humildade De Eu confesso Os meus pecados Nós não podemos Estabelecer a ligação Com o alto Quando estabelecemos Então aparece alguém Para nos ajudar E quando aparece Esse alguém Para nos ajudar Para nos levar Para onde? Para o plano espiritual Em que nós vamos Aprender o que? É o segundo livro Do Marcos Alberto Ferreira Corações em busca de paz E que o Tiago Que é o toxicômodo Cujas memórias É objeto do primeiro livro Ele conta Todos os relacionamentos dele E como é que vai reencarnar Para resgatar tudo aquilo Tudo é função Da lei de consequência E como é que o amor Está por trás de tudo Então Ele vai Reencarna E vai fazer isto Nós Quando passamos Para o lado de lá Aquela história Estava falando Do retorno do reprimido Como é que eu vou me conscientizar Não há nada oculto Que não venha a ser sabido Do lado de lá Eu vou ficar Se eu sou um drogadito Eu vou ficar sabendo Como o Tiago ficou Se eu sou um outro Eu vou ficar sabendo Como o André Luiz ficou Mas eu vou ficar sabendo De tudo Quando eu passo Para o plano espiritual Em razão de que? Da consequência E aí Eu vou ter que planejar Para voltar para cá Aonde é que eu vou Ressarcir-me Das besteiras Que eu fiz Aqui no plano material De que forma? Voltando para a casa do pai Que é a história do A parábola do filho pródigo Eu vou voltar para a casa do meu pai Porque na casa do meu pai Os servidores Ou seja Aqueles que servem Servem e são obedientes Têm humildade São tratados melhor do que eu Eu vou voltar para a casa do pai Lá Os servidores são tratados melhor do que eu E volta Aí você pega E vai entender perfeitamente Se semeares na carne Colhereis corrupção A palestra está quase chegando ao fim E eu gastei quase que o tempo inteiro Só falando do semear na carne Semear no espírito Colhereis para a vida eterna É você fazer De acordo com o causal Trate tudo como se você Vivesse na unidade Eu e você somos um Então Aquilo que eu faço por você Fica em mim E como é que eu faço? Eu vou ensinar algumas técnicas Para vocês Em primeiro lugar Hoje mesmo já tive a oportunidade De falar disto Que Uma vez eu estava esperando uma pessoa No aeroporto lá Em Congonhas E Houve um Um problema de comunicação Eu cheguei muito cedo lá E fiquei quase duas horas esperando E lá de pé Na porta da sala de desembarque Saindo gente E a pessoa que eu esperava não aparecia E Eu comecei então Ah Falei o que eu vou fazer Li bastante Estou sempre com alguma coisa para ler Depois Levou outra coisa para ler Não vou fazer outra coisa para fazer Falei o que de pé Fiquei na porta lá E cada um que saia Eu fazia assim Agora quero que vocês prestem atenção Que eu vou usar Algumas pessoas Tá É simples Deus não está em cada um Deus está em cada um Mas só que você precisa Ter isto muito Evidente Para você E tem que estar sempre passando isto Para o seu Inconsciente Do pó Que vai se tornar pó Você tem que Doutrinar Cada célula física Sua Você tem que doutrinar Os seus corpos O físico, etérico, astral e mental Você tem que doutrinar Com a espiritualidade Esse é você semear No espírito São os corpos superiores Que tem que dominar os inferiores Não os inferiores Os superiores Então Cada um que aparecia É simples você fazer isso Olha só Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Natânia Pai nosso que está Pai senhor que está Natânia Venha a nós o vosso reino Senhor que está Natelma Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Senhor que está na valquíria O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Senhor Que está no Saulo Perdoa as nossas dívidas Como perdoamos os nossos devedores Senhor Que está no irmão ali Não nos deixes cair em tentação Senhor Que está no outro irmão Mas livra-nos do mal Senhor Que está no outro irmão Deus são o poder O reino e a glória Para todo o sempre Senhor Que está em tal lugar Vocês podem fazer isto Com o motorista do carro Que está passando do seu lado Com as pessoas que estão na sua vida Com as pessoas que veem a sua mente Mas estejam sempre nisso Vigiai e orai Sem cessar Cada vez que você para de rezar O outro plano Toma conta de você Então você tem que estar sintonizado Com o alto Para você não ficar sintonizado Com a matéria Por que? Você não tem alternativa Não podeis servir a dois senhores Ou se serve a Deus Ou ao mundo Se você decide Que não está Se você decide Que não está mais servindo a Deus Você tem que estar O tempo inteiro Pensando Na espiritualidade Se não você fica pensando Na matéria Salmo número 1 Quem é que se lembra Do salmo número 1? O justo e o ímpio O justo é aquele Que medita na lei de Deus Noite e dia Então ele é como se fosse Uma árvore plantada A beira de águas correntes Ela fica frondosa E cresce Tudo o que ele faz Prospera E o ímpio É aquele Que é plantado Na areia Vem a corrente e leva Então tudo o que ele faz Fracassa Então Precisa ter Esta consciência De que você Se semeia na carne Cole corrupção Se semeia no espírito O espírito Cole para a vida eterna O que é semear Para colher para a vida eterna? Olhe pelas pessoas Olhe por aqueles Que vos perseguem Perdoa 70 vezes 7 Faça o bem Espalhe benesse Espalhe bênçãos Seja você uma bênção Tem até uma igreja Evangelha que chama Seja uma bênção Seja você uma bênção Então Por onde quer que você passe Seja uma influência positiva Na vida das pessoas Então Você vai estar Semeando Para a vida eterna Você vai estar semeando No espírito O que é mais Para você semear no espírito? Agora Eu vou dar para vocês Ainda segundo Paulo A noção do Extremo Do serviço O extremo Da espiritualidade E o extremo Da humildade É outra frase dele Veja Nós passamos uma tarde Falando de Paulo Só com duas frases Com uma até agora Agora falando da outra Quando ele diz assim Tende em vós Está em Tessalonicenses O mesmo sentimento Que havia em Cristo Jesus Vocês já pensaram Para ter o mesmo sentimento Que havia em Cristo Jesus Vocês serem como Jesus É difícil? Ah, mas Jesus era Jesus O que que ele disse? Sabeis que sois deuses? Que o que eu faço Vós fareis E ainda mais? Se você vai fazer mais Que ele Onde é que ele vai estar? Ele não vai ter mais Sendo um Cristo da terra Ele vai ser um Cristo solar Né? No sistema Vai estar sempre se desenvolvendo Ah Sabeis Tudo o que eu faço Vós fareis E ainda mais Então você pode Compreende? Você pode Tende em vós O mesmo sentimento Que havia em Cristo Jesus O qual Sendo perfeito Como Deus Olha Jesus é Deus Como se fosse Deus Não se ervorou Ser Deus Não quis ser Deus Não quis ficar Como se fosse Deus Mas era Como se fosse Deus Né? E aí o que que ele faz? Ele se faz homem Ele se faz homem Ele se torna homem Ele Vem a este mundo Ele Jesus Disse mais tarde Né? Faça força Para fazer amigos E não há maior amigo Do que aquele Que dá a vida Pelo amigo E todo mundo Pensa que Dar a vida Pelo amigo É morrer aqui Pelo amigo Né? Eu digo Olha Dar a vida Pelo amigo Não é só essa vida Do pó Que vai se tornar pó É você dar a vida Da imagem e semelhança De Deus Está no plano celestial Você sai de lá E vem pra cá Tem muito filho Que reencarna Para salvar os pais Muita pessoa Que reencarna Para salvar um grupo De pessoas Outros que reencarna Para fazer uma tarefa Com um grupo muito grande Então dar a vida Também É muitas vezes Dar a vida espiritual Voltar pra cá Vira como mensageiro Vira em uma missão Então olha Tende em vós O mesmo sentimento Que havia em Cristo Jesus O qual Sendo como Deus Não se arvorou Sendo homem Mas se fez homem E aí o que que faz Ele diz E sendo homem perfeito Acima de todas As perfeições Que nós possamos imaginar Ele se fez servo Não quis ser superior A ninguém Ele se fez servo E servo De todos nós Servindo Até a morte E morte de cruz Percebem Eu sei que vocês Podem ficar assustados Nossa é esse o meu destino Eu vou ter que Seguir esse caminho Vai Vocês querem que eu diga Mais pra vocês Vocês não tem saída Todo mundo vai ter que fazer isto O Cristo disse assim Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo O si mesmo é o pó Que vai se tornar pó Tome a sua cruz Isso é a imagem Semelhança de Deus E siga-me Ou seja Faça o que eu faço Por que? Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao céu Se não por mim Então você tem que fazer O mesmo caminho No seminário que eu estava fazendo Uma senhora Que é diretora De uma instituição Beneficiente semelhante A essa aqui Ela disse Doutor Mas qual é o limite Desse meu trabalho Desse sacrifício Que o senhor está falando O limite é o gólgota Ela ficou paralisada Assim Depois ela disse Nunca ouvi uma coisa Tão impactante Mais importante pra mim Do que isso O limite é o gólgota Nossa Mas eu vou fazer isso Eu vou ter que passar Por esse sofrimento Eu quero que vocês imaginem Agora o seguinte O que eu disse antes Do bom ladrão O bom ladrão Era alguém que tinha pecados Agora ele era sem pecado O Cristo Agora vocês podem imaginar Que todo mundo fala Do sofrimento do Cristo Nós falamos do sofrimento Porque do nosso ponto de vista Nós não podemos falar De maneira diferente Agora eu queria que vocês Todos imaginassem Que estão no plano espiritual Junto com ele Lá nos planos celestes Entenderam? E que o pai diz assim Olha Tem essa humanidade aí Quem é que se candidata A ir lá Pra fazer o papel De mentor De salvador De orientador De ser O meu emissário Ah Vamos jogar no palitinho Pra ver quem está Eu quero Eu quero Senhor Me deixa eu ir lá Eu estou ansioso Pra pegar uma cruz Mas olha Você vai ser chicoteado Não Por você Que luxo vai ser Olha Você vai carregar uma cruz Você vai pegar uma caloura de espinhos Ai que júbilo vai ser Eu poder fazer isto Pelos meus irmãozinhos Que estão lá Me deixa aí Me deixa aí Me deixa aí É o júbilo Veja só Na palavra dos talentos Termina sempre com o que? Entra no gosto do teu senhor Fosse fiel nas pequenas coisas Te daria Olha eu carreguei uma cruz De 30 quilos Servo bom e fiel Fosse fiel nas pequenas coisas Te daria a tendência das grandes Na próxima você vai carregar Uma de 300 Entra no gosto do teu senhor Na próxima de mil Olha daqui a pouco Você vai salvar uma humanidade Você ajudou uma família Agora você vai ajudar o grupo Ajudou o grupo Vai ajudar uma coletividade maior Agora você vai ajudar uma humanidade Vai ser um salvador Aí você vai fazer o que? Você atingiu o que? Quando chega a este grau De vir Em termos de uma missão Você já não é mais Alguém que está aqui Para Colher corrupção Ou seja Para descorromper Os seus corpos Por causa da contaminação Que você fez Pela semeadura errada Você não está aqui Para colher Porque você semeou no espírito Você está aqui Porque você Quer simplesmente servir O júbilo maior É servir Servir a Deus Este é o júbilo maior É servir a Deus Aí você vai descobrir Que isso que nós chamamos De sofrimento É do nosso ponto de vista Vocês acham Que Jesus Não podia se opor Aquela cruz de espinhos A chicotadas Mas ele usava tudo Para ensinar Pai, perdoa Eles não sabem o que fazem Cada passagem Cada passagem É como se fosse uma lição Para nós Até aquela última Quando ele fala assim Senhor, Senhor Por que me abandonaste E que muita gente Pega e fala assim Ele estava se queixando Estava se sentindo abandonado Não, ele estava recitando O Salmo 22 Quero que vocês leiam O Salmo 22 depois E que ele fala assim Começa Senhor, Senhor Por que me abandonaste Depois termina o Salmo 22 Senhor Sei que está sempre do meu lado Que me das a força Estou jubiloso Por fazer o que tu queres Por isso, por isso, por isso E como é que termina o Salmo 22 Naquela volta fantástica Da ligação com o plano espiritual superior Então é isso que nós temos que fazer Caminhar Para essa libertação O Paulo diz assim Para a liberdade O Cristo nos salvou É para essa liberdade Liberdade de que? Desse retorno do reprimido Desse obrar sempre Gerando corrupção Desse fazer a coisa errada E para a liberdade De que? De estar fazendo a coisa certa E o Cristo diz o que? Eu vim para que tenhais vida Ó, eu vim para que tenhais vida Será que você não tem vida? Todos nós temos vida Mas a nossa vida maior Qual é? É a do pó Que vai se tornar pó Nós estamos identificados com isso Não vos identifiqueis com o mundo O Paulo também diz assim Não vos identifiqueis com o mundo Ele diz assim Para você não proceder De acordo com o mundo Mas procurais saber Qual é a boa Perfeita e adequada Vontade de Deus Para você Qual é a vontade de Deus? Quer dizer Não vos identifiqueis com o mundo Mas procurais saber Qual é a boa Perfeita e agradável Vontade de Deus Para você Se você faz isto Você vai ter o que? Vida em abundância Vai ter o que? Liberdade Para a liberdade O Cristo nos salvou E aí você vai caminhar Para ter vida em abundância Que vida? A vida da imagem e semelhança De Deus em você Então agora Para encerrar Eu quero que você se vire Para os amigos E diz assim Olha Eu também quero que você tenha Vida em abundância Deus em mim deseja Vida em abundância para você Todo mundo aí Se puder Abassem-se Vida em abundância Muita mudança Agora eu quero Paz e luz no coração de todos Eu vou dar um espaço Agora está bem curto Então você é assim Não é só Temos 20 minutos Para a pergunta Se ninguém tiver Eu vou ficar falando do cônico Minutinho só Boa tarde Um voo de telefone Boa tarde Então a gente só Fizando para fazer perguntas Do microfone Para a gravação Para levantar a mão Agradecer aqui A Luz Doutor Adão E faz tempo Um sonho Está sendo realizado Ele está aqui Esta tarde Em sabe dos compromissos E aproveitar a oportunidade De estar divulgando A TV Mundo Maior Que ele faz parte Ontem Liguei para Estava assistindo a TV A Mundo Maior Eu não sabia que estava a ouvir Eu liguei para ele E dou uma reunião aqui Na Mundo Maior Estava lá E é uma TV Noventa e cinco por cento Do que eu vejo na TV É uma TV muito maior E a Rádio Boa Nova também No trabalho A Rádio Ele tem um programa Alma Querida Na Rádio Na TV E eu vejo Doutor Adão Muitos espíritas Têm escala Paga mensalidade E não tem a TV Mundo Maior Que não tem mensalidade Tem um aparelhinho É Tem a Associação Amigos Da Boa Nova Lá em Barulhos No Farspen Tem um encontro lá Muito bom Eu queria que depois O senhor falasse um pouco Da TV Mundo Maior É Agradecer também O Doutor Kleber Novelino Que é Até comenta O senhor Doutor Tomaz Novelino Que fundou aqui 99 anos O carnaval 99 anos Vegetariano Doutor Adão Vegetariano É Eu tive O prazer De fazer uma caminhada Ecológica Com o doutor Tomaz Novelino Lá no Parque Estadual Em Pedreirudo E uma pessoa Que fez um trabalho Aqui Maravilhoso Então eu queria que o senhor Falasse da TV Mundo Maior O senhor Vegetariano A gente vê assim O Espírito Fala assim Muita gente Pra justificar O que importa É o que sai da boca Não o que entra Se eu falasse um pouco Da carne Até pra gente Eu tô tentando Se libertar Não precisa comer carne Mas o que o senhor Reforçasse essa Da carne E um presente aqui Do cigarro O que acontece Com o Espírito Depois se desencarna O que acontece Por esse do cigarro Que eu falei pra ele Precisa gravar um CD Pra gente Ele tem uma explicação Que eu nunca vi Igual Porque pra gente Se eu gravar um CD Já vai a cobrança aqui Pra pessoa que puma A gente chegar E se coloca aqui Porque a gente vê Escritas E pessoas Esclarecidas Que não conseguem Infelizmente Se libertar desse vídeo Então Desculpa aí Muito obrigado Muito obrigado Doutor Adalto O Blackstone Air Force Tem influência Ou as nossas Aplicidades Tá bom Obrigado Bem Vejam só Primeiro Rádio Boa Nova Boa Nova Boa Nova Boa Nova Boa Nova Quatro éteres O primeiro É o éter químico O éter químico É o responsável Pela sua digestão Tá Pelo metabolismo É o responsável Pelo metabolismo Tem dois polos Polo positivo E polo negativo Polo positivo É o anabolismo É a assimilação energética O polo negativo É do catabolismo Tirar aquilo Que não serve pra ser você Se você é João Tudo que entra em você Tem que se transformar em João O que não serve pra ser João Tem que ser posto pra fora Ora Quem põe pra fora É o éter químico Na sua parte negativa Quem assimilha Pra ficar com você Como energia Pra ser João É o éter químico O polo positivo O segundo éter Que é chamado de éter vital É o responsável Pela circulação do sangue E pela libido E esse segundo éter Ele se forma O primeiro aos sete anos O segundo aos quatorze Quando você nasce Você é um pacotinho De carne Só aos sete anos É que se forma A primeira parte Do duplo etérico E aos quatorze A segunda parte Do duplo etérico É o éter vital Que é o que dá A libido É por isso que Aos quatorze anos Por volta aos quatorze anos Tem aquela confusão Total dos jovens Porque além Do duplo etérico Aos quatorze anos Nasce O astral Aos vinte e um Nasce o mental Por que que a legislação Da maioria dos países do mundo Outorga a maioridade Aos vinte e um anos Porque até os vinte e um anos É como se você fosse ainda Um bicho E por que é que você tem que ter Obediência a papai e mamãe Porque não tem ainda O discernimento Que só nasce Na realidade Nasceria aos vinte e um Se for bem preparado Compreende E nem tem condições Você tem que sofrer A limitação E ter a obediência Para ser como que formado Para a partir dos quatorze Você começar a viver A sua vida Porque vai ter uma confusão Muito grande aos quatorze Que é a união Do duplo etérico Na segunda parte Quando completa O éter vital E entra na puberdade Vem a libido Junto com o astral Que é a emoção Então eu digo sempre Emoção com tesão Dá uma confusão Que Deus do céu E aí Veja Quando você Está com os Vinte e um anos Você completou A terceira parte Do duplo etérico Também E a segunda Do astral E a primeira Do mental Essa terceira parte Do duplo etérico É o que se chama De éter luminoso O éter luminoso É o responsável Pelos sentidos E nós temos Sempre Isso nós falamos Todos nós aprendemos A questão dos cinco sentidos Visão Audição Paladar Olfato E tato Agora De todos estes Qual é aquele Que é mais próximo De nós É o tato Você precisa pegar Então isso faz As pessoas Sinestésicas Que precisam Ficar tocando Essas pessoas Têm uma certa Dificuldade De lidarem Com os princípios Mais elevados Principalmente Com aquilo que nós Chamamos de corpo causal Porque elas são Muito centradas Naquilo que é O físico O segundo Que é O visual É a pessoa Que precisa ver Para entender as coisas Então está sempre vendo tudo O outro é o auditivo Que é aquele que pega as coisas Que ele de olhos fechados Ele ouve Então as coisas Tem que fazer sentido Para ele Ora O auditivo Veja só A audição É o sentimento É o sentimento não É o sentido mais difuso Você precisa de estar perto Para tocar Você precisa de ter um foco Para olhar Você precisa de Para sentir o cheiro Está entendendo? Agora Para ouvir É difuso Você pode fechar os olhos E se alguém falar alguma coisa E ter um barulho Você é capaz de ouvir Então a audição É alguma coisa É um sentido muito importante Para nós E cada um deles Está relacionado Com um daqueles Planos de que nós falávamos Físico Eterico Astral Mental Causal Búdico Atmonádico E divino Tá? Que aí seria você Com o seu espírito Para acessar esse divino Só que isso é tão profundo E que nós não conseguiríamos Falar isto Em tão pouco tempo Que nós temos aqui Agora Quando você Pega E põe qualquer coisa Dentro de você Por exemplo Você vai Fazer um alimento O responsável Pelo metabolismo É o éter químico Ora O éter químico Vai agir Através dos seus intestinos Que é para fazer A assimilação Que é o éter químico Na sua parte positiva E vai agir também Para fazer a desassimilação Só que O intestino De um ser humano Ele é Muito comprido Eu não sei se é Oito ou dez vezes O tamanho da pessoa O intestino De um carnívoro É Três a quatro vezes O tamanho da pessoa O tamanho do ser Então Quando o O carnívoro Come A carne Ela não Faz a digestão Não é uma digestão Que se faz No nosso organismo É uma espécie De putrefação Então é muito rápida E no intestino Do animal também Só que o animal Vai defecar rapidamente Porque passou O intestino É curto Vai rapidamente Agora no intestino No aparelho digestivo Do ser humano Fica lá A carne Compreende? Fica Apodrecida E então As toxinas São colocadas No organismo Só que normalmente Quem come carne Come carne agora E faz uma desgraça Muito grande Os comedores de carne Eu sempre dou uma regra Se você quer ter saúde Obedeça uma regrinha Na alimentação Algo na boca Nada na mão Ou seja Põe alguma coisa na boca E põe os talheres E mastigue Aí você vai ter que beber os sólidos E comer os líquidos Comer os líquidos Põe alguma coisa na boca Você faz o que? Dá uma bochechada Porque tem que salivar Nós temos sucos digestivos Na nossa saliva Mas ninguém usa Porque a alimentação Passa pela boca Ela não é mastigada As pessoas É como se bebessem a comida E eu falei Não faça fila Fazer fila O que que é? É assim né Eu estou Com coisa na boca O garfo aqui na porta E o torresmo aqui Né Faz fila Quer dizer É desse jeito Como se fosse uma maquininha A outra coisa também É o que você faz Você precisa Eu falo Você é como se fosse Fiat 147 A álcool Em dia de frio Né Quem se lembra do Fiat 147? Nossa Era difícil pegar Né Então tem que esquentar Agora Quando você vai se alimentar O seu metabolismo O seu organismo Ele precisa de um aquecimento O que é que nós fazemos De absurdo também As pessoas comem Com o refrigerante do lado Então esquenta o motor E depois esfria Aí é como se caísse A taxa metabólica E quando você não consegue Fazer o metabolismo direito O éter químico Ele tem que Ou ele põe pra fora Aquilo que são as toxinas Ou ele vai fazer Um depósito em você Porque daqui a pouco Você come carne outra vez Ou qualquer outra coisa E ele tem que trabalhar Mas tem que manter você vivo Então cria Ou faz Células adiposas Ou ateromas As suas artérias Vão ficando estreitadas E à medida que vai estreitar As artérias Se tem médico aqui Pode dizer pra vocês Você vai ficar com pressão alta Se fica com pressão alta Vai aumentar A taxa De energia Do éter vital Agora o éter vital Ele Quando o éter químico Não consegue fazer A digestão direito Ele rouba a energia Do éter vital Então o éter vital Fica mais fraco Você que precisa Do éter vital Pra aumentar A taxa da pressão Tem menos Então o éter vital Vai tirar de onde? Do éter luminoso O éter luminoso É o terceiro éter O terceiro éter Que eu disse Que é o responsável Pelos sentidos Aí o que acontece O número Vocês olham Às vezes eu fico olhando Assim Na televisão Aqui até que a coisa Tá bonita Tá Mas eu fico olhando Na televisão Às vezes alguém Tá fazendo uma palestra Em uma plateia Jovens Pessoas Jovens ainda Mas a grande maioria Tá entendendo Leio tranquilamente Muito melhor Do que a santa C&S Que tá aqui Com a minha amiga Lá do Maranhão Tá entendendo Que usam óculos De grau 17 Coitada E ela tem 37 anos Entreguei você Querida me perdoa Depois você me xinga Agora não Agora não Já pensou nos xingamentos Tá entendendo Então veja Agora Se tira a energia Do hétero refletor Você tem um encontro Com aquele médico alemão Muito cedo Como é que chama Aquele doutor Doutor Aos Doutor Aos Aos Heimer Tá entendendo Aí você vai encontrar O doutor Aos Muito cedo E o que tá tendo De encontro Com o doutor Aos Por aí Pelo amor de Deus Mas graças a Deus Tem muita gente Estudando E fazendo essas coisas Agora veja Você pega E o que que você faz Você é capaz De tirar do alimento O máximo de energia Que ele tem As pessoas não tiram Nem a metade Do Por favor Fica de pé Vem cá Quero que você conte uma coisa Virou cobaia Eu quero que você conte Para eles O quanto eu sou guloso Ah tá Ele vive de luz E de suco adeis Bebe um copo por dia É sério Ele não almoça O café dele é um copo de adeis E no jantar um copo de adeis E não sente fome E tem esse pique o tempo todo Não é verdade o que ela tá falando Ela tá brincando Tá É que Às vezes eu passo Eu não tenho a necessidade As pessoas que trabalham comigo Ficam assim Dizem assim De repente Olha É duro trabalhar com o doutor Adão Ele esquece de almoçar Ele esquece de jantar Tem que falar Olha eu tô com fome E tal Agora por que É você ficar com esse condicionamento De saber Que você pode tirar da energia O máximo Do mínimo Que você come Dez vezes mais Do que é necessário É incrível E por que Porque nós somos escravos Desse prazer Tá entendendo É ser escravo do físico Agora O que que acontece Quando você Vou passar por um segundo tema Rapidamente agora Você pega e fuma Você fuma O que que você faz Você Inspira A fumaça Que vai afetar A laringe Né Afeta a laringe Você inspira Você inspira com a boca Afetou a laringe Você vai afetar a tireoide A tireoide afeta as glândulas inferiores As glândulas inferiores Ficam como que Dependente dela As mulheres então Vai afetar até O fluxo menstrual Mas não é só isso Quando você faz isto Você tira Da sua vida A capacidade de inspirar Prana Que é essa energia Que está no ar Se inspira Inspira Uma coisa que é venenosa Aí você fica Com a laringe estragada Com a tireoide estragada Com o sistema Glandular estragado As glândulas Todas estão relacionadas Com os chakras Estão relacionadas Com a vida espiritual Compreende? É muito importante O sistema glandular nosso Estão relacionadas Com a glândula Com o sistema Com a nossa espiritualidade Com o lado espiritual Com o do pretérico Com o astral E com o mental Tudo relacionado E aí eu já entro Na pergunta que ele fez O plexo nervoso Os nossos plexos Toda a nossa anatomia E nossa fisiologia É dependente Dessa semeadura Que nós fazemos Se semeares na carne Colhereis corrupção Se você semeia De uma maneira errada Você vai ter que Na próxima encarnação Criar um plexo nervoso Que tenha a ver Com as besteiras Que você fez Até o ponto De destruí-lo E você não ter mais Ligação com as glândulas E não ter um funcionamento Anormal E você ser uma pessoa Deficiente aqui No mundo material Mas voltando A questão do cigarro Então você pega E fuma Quando você faz isso Você vai como que Criando uma Causticidade Nos seus pulmões E aí Quando você faz isso É como se o pulmão Fosse ficando Pesado E como se Você pudesse dizer Que você está fazendo assim Estivesse secando Quando você morre Você pode imaginar O que vai acontecer Do outro lado Você vai precisar De cigarro E você do lado de lá Não tem cigarro Como é que você vai fazer Para fumar Você vai procurar Você está do lado de lá E o que é que você faz Chega do lado de lá E você fala assim Ai Nossa Eu vou vontade de fumar Você tenta E desespero Você vai ter um assírio De abstinência Do lado de lá Aí vai aparecer alguém Que vai falar Escuta sua besta quadrada Você não está vendo Que você morreu Que agora você não pode mais Mas o que eu faço Você tem que procurar O lugar onde tem cigarro Você tem que procurar O lugar onde alguém fume Que é para você Precisa de um ambiente Em que tenha Essa energia Que você precisa Ah já sei onde é que tem Lá no boteco tem E corre lá para o boteco Depois de morto Quando você chega no boteco Você vai procurar O Saulo que é fumante Está entendendo Desculpa Só por exemplo O Saulo que é fumante Você se aproxima do Saulo Opa O Saulo está lá O Saulo Eu vou pegar Se aproxima do Saulo E sai correndo Porque você vai levar Um cacete Que não tem tamanho Percebe Porque vai aparecer Um lá perto Sai daqui palhaço Que esse aqui tem dono E vai pôr você Para correr Está entendendo Esse aqui tem dono E aí você vai ficar Sem saber como Aí o que vai acontecer Vai aparecer aquele professor Lá do umbral E vai falar Escuta aqui sua besta Você tem que fazer um Para você Como é que eu vou fazer um Ah tem tanta gente aí Olha lá naquela escola Como é que está Tem lá aquela galerazinha Aquele garoto lá Não está querendo fumar Mas a turma dele Está querendo fazer ele fumar Então você vai lá E a turma está dizendo Para o moleque assim Ah você vai ser o que Uma careta agora Ah filhinho da mamãe Porque a mamãe falou Não pode Você tem Ih careta Você não é de nada E você atrás dele É isso mesmo Fuma Você vai dar uma tragada Insista E tal E tal Daqui a pouco Você criou o seu viciado Você fala Oba Criei aquilo Que nós chamamos Na nossa gíria De piteira viva Quer dizer Todo fumante É uma piteira viva Então Você se transformou Do lado de lá Até que vai chegar Um momento E que se você não toma cuidado Aquele garoto Que virou a piteira viva Ele arruma uma namorada E vai com ela Para um motel Qualquer dia Está entendendo Lá eles estão fumando E as vezes acontece Uma coisa interessante O obsessor Ele faz Uma espécie de massagem Tem um caso Deste tão interessante Que o obsessor Massageava Os órgãos Reprodutores Da moça E fazia ela Ficar maluca Tá E do rapaz Também Então criava os encontros E um dia E porque ele também Queria aquela moça E ele sempre levava A moça para os caras Com quem ele sentia Que tinha uma mediunidade Que ele podia incorporar Na hora do ato Está entendendo Porque é como se ele Estivesse transando Com a moça E um dia Depois Como sempre acontece Vem aquela sonolência A moça dorme Ele dorme também Mas ele estava lá Com a mão segura Na genitália da moça Nos órgãos reprodutores Quando ele acorda Ele está no braço dela No seio Chamando ela De mamãe Quer dizer Acabou encarnando E aí reencarnou Como filho De uma fumante De fumante Tinha droga no meio E ele vai passar Por toda uma série De sofrimentos Que vão significar O que? Semeou na carne Vai colher corrupção E essa corrupção É a libertação O servo Enterrador de talento Servo mal e infiel Você sabia Que eu era severo Deve ter entregado O meu talento Para os banqueiros Para que quando eu viesse Receberem pelo menos Juros do meu capital Tira dele o talento Perde aquilo que tem Ataio de pés e mãos Você fica com o pulmão Defeituoso Lançai-o às travas exteriores De lá ele não vai sair Enquanto não pagar Até o último sentido Ou seja Enquanto não aprender A consequência da coisa errada E aprender a fazer a coisa certa Eu acho que Respondi Saulo Lamento Mas chegou exatamente Cinco horas Eu tenho que devolver O microfone Paz e luz No coração de todos Que Deus nos abençoe Aplausos